Oi amores, tudo certo? Vou ter mais um vídeo pra vocês com mais uma resenha capilar E como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu venho falar sobre Kerastase Oil Relax Discipline, a versão nutritiva Gente, aqui no canal tem resenha, certo? Kerastase Oil Relax Slim Essa versão aqui é a versão antiga que foi descontinuada É linda a embalagem desse produto, né? E tem um cheiro maravilhoso Só que agora, essa aqui foi embora e temos a versão atualizada, certo? A versão bafo total Mas antes de continuar com a resenha, tá chegando aqui no canal? Faz o que? Se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo Quer ficar mais pertinho de mim? Quer me seguir meio que em tempo real? E segue no Instagram, arroba Denison Diamond Geralmente eu tô postando tudo em primeira mão por lá Então vamos abrir nossa relação e segue no Instagram Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os amigos e amigas Em todas as suas redes sociais e ficar extremamente agradecido Temos um cachorro chorando agora Cachorro chorando aí ao lado Mas é isso, estamos chegando aos 300k Os 300 mil inscritos E eu conto com todo o apoio, amor e ajuda de vocês Pra batermos essa marca Vamos embora, roda a vinheta Então, amores, Discipline Mask, certo? Oil Relax da Kerastase Apaixonada estou, apaixonada estou por essa máscara É uma máscara de nutrição Ela vem com 200g de produto É uma máscara não liberada pras técnicas Nem low, nem low, porque possui petrolato da sua composição Essa aqui eu acredito que também não é Eu joguei a caixinha fora Mas eu acredito que essa aqui também não é liberada, tá? Essa aqui não é liberada Ela tem essa apresentação belíssima, né? Toda parece um joia Um joia, um negócio mais chique A textura dela é uma textura muito consistente Aqui na cada embalagem Tem uma performance, uma cosmética muito boa No momento da aplicação E o cheiro, gente, é um cheiro floral De coisa rica Coisa fina, tá? Que tem muito dinheiro na conta Só paga no débito O cheiro é maravilhoso E eu super indico, certo? Essa máscara pra você que possui o cabelo aí Que está uma máquina Que é, na verdade, uma máquina de frizz ambulante Tenho meu cabelo tá com muito frizz Tenho meu cabelo tá muito ressecado Então, pra você que tem o cabelo aí Show de frizz Gente, meu cabelo é show de frizz É muito frizz, é muito frizz, é muito frizz Meu cabelo tá ressecado Meu cabelo tá sem brilho Meu cabelo tá babado, tenebroso Essa máscara é pra você Ela é enriquecida com óleo, certo? Que vai ajudar nessa nutrição Sem pesar os cabelos E qual a proposta real do produto? Amores, a proposta da máscara Kerastase Discipline Oil Relax Nutrição, certo? Ela é uma máscara que tem Como proposta evitar o frio frizzado, certo? Por até 24 horas Ou seja, pra quem tem cabelo com muito frizz Máquina de frizz ambulante Essa máscara é pra você Revela fios muito macios Disciplinados Com volume controlado, certo? Discipline Oil Relax Usa uma fórmula inovadora Com proteção térmica Evitando danos causados Por ferramentas de styling Como, por exemplo, chapinha, babyliss, secador, enfim Além disso, possui a tecnologia nutritiva Que protege contra a umidade Blinda os cabelos contra o frizz Atribui maciez instantânea E muito brilho Possui o complexo Morpho Hewley Que une óleo de coco Óleo de rosa mosqueta Noz inca E manteiga de choriapara Esses nutrientes Impermeabilizam os fios Protegendo contra a umidade Garante maciez E repara a estrutura dos fios Disciplinando Protegendo os fios Contra os frizz Por até 24 horas Como eu falei anteriormente E dêem em onde comprar Esse produto Dêem em onde eu posso encontrar Aqui no box de informação Eu vou deixar o link Da loja Lausa Que é a loja super parceira Aqui do canal Fiquem ligadinhos A loja já está com alguns produtos Certo Compreensinho de Black Friday Então fiquem ligadinhos Lembrando que temos O cupom de desconto Davidson Diamond 10 Tudo junto Então vai lá Corre, arrasa A bala A estrutura Que é babado Esse cupom de desconto Hoje eu comecei todo o tratamento Lavando meu cabelo Por duas vezes Com ele Com ele Minha jeito Meu tá acabando Vou até dar uma olhada Ficar olhando Pra ver se ele vai entrar Minha oferta na Black Friday Na loja pra comprar Que é o Densis Advanced De L'Oreal Gente, o meu cheiro Tá maneiro Tá maneiro Atei meu cabelo Por duas vezes com ele Retirei o excesso Da máscara Com a toalha E na sequência Vim aplicando a máscara Tem a performance Muito, muito, muito bacana De desmaio Uma máscara Ultra desmaiadora Certo Super, hiper, mega Emoliente Vim aplicando delicadamente Enluvando os fios Após enluvar Após aplicar o produto Eu deixei o tempo de ação De 5 minutos Retirei o excesso Da água com a toalha E apliquei O meu Redken Unit 25 Tá Unit É o contrário Apliquei E deixei meu cabelo secar Ao natural 100% Confiram como ficou Meu cabelo Apenas seco Ao natural Então, amores Voltei aqui Certo Com meu cabelo 100% seco Ao natural Após Certo 5 minutinhos Com a máscara Eu enxaguei 100% Do produto Certo Retirei o excesso De água com a toalha Apequei Ter um protetor E deixei meu cabelo secar Ao natural Tava ali trabalhando E o cabelo Foi secando Secando E tá aqui 100% seco Certo Ao natural Tem um cabelo aqui Nutrido Gente, o cabelo tá um cheiro Tá O cheiro da máscara É fixo no cabelo Cabelo Com o toque de nutrição Sim, eu sinto Que essa máscara Ela deixa o cabelo Mais disciplinado Como vocês podem observar Zero freeze Nesse cabelo Não temos freeze O cabelo tá muito macio É aquela nutrição Promove aquela nutrição Na verdade Que não pesa É uma nutrição Equilibrada O cabelo não tá pesado Porém, eu sinto o toque Da nutrição nos fios A manteiga Ou é sória Ou é sória Ou é sória Ou é sória Eu não sei Uma manteiga Tira essa manteiga Eu nunca tinha visto Eu tava pesquisando Sobre uma manteiga Bem bafônica Rica em ácidos oleicos Certos Riquíssima Na questão de Nutrir os fios E também É uma manteiga Que atua Melhorando a elasticidade Do fio Ou seja Vai melhorar A elasticidade do fio Vai fazer com que O cabelo quebre menos Com que não haja A ruptura dos fios E isso é muito bacana Principalmente pra quem Tá com um cabelo Quebradiço Então a manteiga Que fortalece os fios Brifica a ás capilar Fazendo com que A ás capilar Quebre menos E é babado Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer as minhas ondas E eu volto Amores E temos aqui O meu cabelo Finalizado Com ondas Que vocês sabem Que eu amo Amo de paixão O cabelo tá muito Nutrido Só que aquela nutrição Equilibrada Como eu sempre falo aqui Aquela nutrição Que não deixa o cabelo Emprastado Quando eu falo assim Nossa, o cabelo ficou pesado É pesado no sentido De ficar muito colado Juntinho Parece que você Passou uma graxa no cabelo Pronto Essa máscara Ela não deixa esse aspecto Que o cabelo Consegue ter balanço O cabelo consegue Ficar soft Porém, contudo Todavia, ao mesmo tempo Quando você Toca na sua Ás capilar Você sente que o seu cabelo É como se ele estivesse Envolto Por um manto de nutrição O cabelo tá ali Olha Nutrido Você toca assim Você sente a nutrição Você sente que o cabelo Tá babado O cabelo tá com um toque Um sensorial de nutrição Porém, não tá pesado Não tá aquele cabelo Grutado Um no outro Tá? É babado Gente, o cheirinho Fica no cabelo Nossa, mesmo depois de passar Para a gente fazer o babyliss Que aquecer o tarará Gente, o cheiro Continua Eu já quero testar Outros itens da linha Já quero Só que é um pouco caro Vamos ficar de olho Na Black Friday Pra ver Eu testei o finalizador Inclusive, o terra protetor E amei Eu recebi uma mostrinha da loja Me apaixonei Por isso que eu comprei a máscara Porque eu testei o finalizador E gostei da proposta Eu gostei do efeito No meu cabelo E comprei A máscara E estou em love Estou em love total Com essa máscara Eu queria achar Um pouco mais caro Um pouco mais caro Porém, se você estiver Podendo investir Se você achar Por um preço bacana Super vale a pena O investimento E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Essa resenha Foi uma resenha mais Rapidinha Vá para o look mesmo Pra mostrar pra vocês O resultado dessa máscara E que eu tenho gostado Super, hiper, mega Fiquem de olho na loja Ela usa porque Black Friday Está aí E é papado Temos foco de desconto Na loja Então é isso, meus amores Se vocês gostaram Essa máscara Comentem aqui Qual foi a performance Dany, amei Dany, não gostei Dany, não assenti Que vale a pena Comenta aqui Qual foi a sua experiência Com o produto Super internet importante E eu vou ficando por aqui, meus amores Um beijo enorme Fiquem com Deus Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal E compartilhar esse vídeo Com todos Sãs e amigas Vamos lá bater Os 300K Está bem pertinho Eu conto com vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau